O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas partiu hoje, depois de uma visita de 4 dias ao território. José Cesário fez um balanço positivo da visita. O Secretário de Estado afirmou que as pessoas perceberam que Macau não está esquecido e é a mesma prioridade para o governo português. É um balanço muito positivo, para além do facto de me ter parecido que as pessoas perceberam que Macau não está esquecido, é prioridade para nós. Foi muito importante que era o contato com o Chefe do Executivo, cuja simpatia já ontem realça e hoje reforço o modo como me recebeu sensibilizou muito e foi igualmente muito gratificante poder dialogar com a Generalidade das Forças Vivas Locais e apreender uma grande vontade de todos no sentido de manterem uma relação, de aumentarem a relação que têm com Portugal.